É, vamos lá Bom, ó Aí de novidade, gente, eu peguei essa Florzinha, olha só que bonitinha Tô pensando em fazer brinco também Eu quero Ver se eu consigo arrumar, organizar, deixar mais bonito, né Gente, eu e o Ed Ai Que vergonha A gente tá indo lá na Debra Segura aqui, mano, gravei Você já falou que tá Ai, gente, eu tô indo lá porque eu vou comprar Ai, mãe, que vergonha, você tá achando a minha frente, olha Eu vou comprar o que tá faltando Que eu tô gravando no canal E a gente vai lá, né, amor E mais certo, a gente tem que fazer os pedidos, né No caso, eu vou fazer, né Sim, pode parar já Que eu tô com vergonha Gente, a Debra fica bem na frente do Itaú Quase na frente do Itaú Na verdade, do lado do Ciclob Nossa, amor, agora que eu percebi Ai, o Ciclob ia e o Itaú fica um lado e o outro E são bancos E a gente tá chegando ali Não vou gravar muito não, gente Porque eu tenho vergonha É, eu fiz uma vez um desse roxo Minha câmera tá quebrada Olha o peixinho Amor, tu não acerta Gente, cheguei em casa agora O Elis tá aqui comigo Fala oi, amor Que você não conhece muito de hoje Ah, certo, amor Fala oi, oi, gente Gente, o nosso tá quebrado Tô muito cansada E ele também Porque ele acabou de sair do serviço, né E entrar na academia Né, amor Eu tô cansada E aí Tô tentando criar coragem Pra me levantar e fazer A encomenda, gente Porque eu tô cansada Né, amor Mas eu vou E já, já volto E tem que mostrar as comprinhas também Não for muita coisa, gente Mas reposição, sabe Nossa, que horror E daí eu já mostro pra vocês Tá bom? Beijo, amor Beijo Que bacinho Bom, meus amores Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Como eu falei Não foi muita coisa Foi pouca Mas reposição mesmo E umas coisinhas aleatórias Que eu peguei É... E vamos lá Bom Ó Gente, a cliente pediu A pulseira de estrelinha Só que eu não consegui achar A Débora tentou achar pra mim Um estrelinho Gente, eu não consegui Ou seja Não tem Eu vou perguntar pra ela Se ela pode Se eu posso colocar O coraçãozinho Ao invés da estrela Não sei se ela vai querer Tomara que sim Mas enfim Vamos lá Olha Aqui as coisinhas Eu vou mostrar pra vocês A primeira reposição Foi essas pedrinhas aqui Olha Que eu uso muito ela Foi R$3,50 Eu uso bastante Por isso que eu peguei novamente Essas... Pérolas Gente, eu tenho quase certeza 100% de certeza Que eu já tenho Só que eu peguei só por acaso Que, né Daqui Mas eu tenho sim Eu tenho certeza Mas eu peguei mais Porque eu disse R$2,20 Pérolas Vem 100% Aqui vem 400% Bom, né Aí de novidade, gente Eu peguei essa Florzinha Olha só que bonitinha Tô pensando em fazer brinco também Já que vocês gostaram Bastante dos brincos, né Queria fazer desse jeito aqui Vamos ver Olha só Foi R$4,50 E R$20 Aí se vocês quiserem Eu posso fazer o vídeo Fazendo esse brinquinho, tá Esse daqui eu já tenho também Só que eu peguei mais Pra reposição Caso eu precise, né Aí o coraçãozinho Que eu tô querendo Perguntar pra ela Se ela deixa eu pôr É esse daqui Ao invés de estrelinha Tudo bem que não tem nada a ver, né, gente Mas ela queria Pousar de conjunto com o brinco O brinco tem esse coração Ai, gente Que nada, né Mas enfim Aí foi R$4,90 R$50 Muito triste Quando eu não tenho as coisas Quando acabo, sabe Porque eu vendo, gente Nasceu pivendo aqui na minha cidade também Às vezes acaba esgotando as coisas Então as pessoas já compram aqui na minha cidade Gente, tô falando assim Meio ofegante Porque eu estou cansada A academia, gente Tá meio Disculpa pra vocês Tipo Só quebrada Quebrada Tá doendo meu tórax Tá doendo minhas costas Minha coxa Meu braço Não consigo nem levantar muito É isso, gente Vindo de quem faz academia Assim Mas é bom, né No fim, tá cansado bom Enfim Aí o próximo Que foi também novidade Que é Filo Filo que eu falo, gente De skin Não sei Foi R$4,00 Olha Filinho Filo Esqueci como é que é o nome Não sei se é filo Aí eu peguei esse aqui Porque eu tô com uma ideia De fazer aí Outro vídeo de Inspiração do Pinterest E tem essas coisinhas aqui Daí eu comprei esse daqui também Foi R$4,00 Uns dois R$4,00 E ó, gente Tá vendo Aí eu comprei esse aqui Que eu tô querendo fazer E se der certo Eu vou fazer pra vocês Servir É muito lindo, gente E aí as últimas coisas No caso Essa daqui Que o Ernst pegou, né Essa miçanguinha linda Maravilhosa Azulzinha Que ele pegou E colocou Achei bonita Depois que eu nem tirei Foi R$2,90 Vem R$20,00 Gramas 20 gramas, tá Não contigo miçangas E a branca Que eu peguei mais Que reposição mesmo Porque eu acho Que a minha branca acabou Eu peguei só por acaso Que vai que precisa, né, gente E foram essas as comprinhas Agora A gente vai Fazer a encomenda Nessa 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 O dia Sendo empreendedora Né, esse vídeo, né Que eu coloquei o título Espero que seja Mas é isso, meus amores A gente vai fazer A etiqueta, gente Eu já mandei imprimir Eu passei a pegar A hora que eu saí da academia Aí tá aqui no chão Mas eu já peguei Tá no saquinho Enfim, né A gente vai fazendo tudo agora Tá bom? Gente, tô muito cansada Nossa Mas enfim, né, gente Tem que reerguer Aí a gente já vai fazer A encomenda Acho que vou tomar um banho Antes, gente Tô cansada Pra ver se anima Bom, meus amores Já tomei um banho Tô bem renovado Novo assim, né Melhorzinha E daí agora Eu vou tomar um açaí Com o Ellerson Com meu namorado E daí, gente A hora que eu voltar A gente vai fazer a encomenda Tá bom? É rapidinho, gente É super rápido Tá dando animada Bom, eu separei já Algumas coisas aqui, né Que provavelmente Eu vou precisar Separei também a listinha Das coisas que eu tenho que fazer Ó Eu tenho que fazer Uma pulseira rosa Brinco de rosquinha Pulseira estrelinha Pulseira três coração E um color dois É... A cada pedido que eu vou fazendo Eu vou colocando a foto De como tá na Shopee Pra vocês verem, tá bom? Então vamos começar Com o primeiro Que é a pulseira rosa ajustável Que eu faço com Esse fio aqui Tá? É... Então vamos lá Nela Eu vou usar essa miçanga aqui Esse... Essas pedrinhas E... Eu ainda esqueci de pegar Três corações Rosa Que eu vou dar uma caçada aqui Bom, meus amores Eu também tenho que guardar A comprinha, né As comprinhas Só que eu vou deixar pra... Pra... Pra gravar eu Deixar pra guardar Depois que eu terminar tudo Porque eu ainda vou usar Algumas coisas que estão Nas comprinhas, né Então daí já fica mais fácil Pra mim pegar também Aí na hora que eu terminar Tudo a gente guarda, tá bom? E é isso, gente Essa daí que tá passando Na tela É a pulseira rosa Ajustável que ela pediu Ah, gente Eu confundi Não é com essa daqui Coração, não Essa aqui é depois A pulseira rosa que ela pediu Tá vendo? Essa daí Só que daí Ela escolheu, tipo Não ter a letra E também não esse coração E sim colocar esse daqui, olha Que vai combinar aí Com pulseira E colar Enfim Que ela pediu também Tá bom? Eu vou até deixar separado aqui Porque vai precisar Dois Gente, olha Quem tem cachorro em casa Sabe como é difícil Gente, tanto que eu limpo Essa ratinha E eu não sei É um surpelinho Eu acabei de passar álcool Passei tudo aqui Olha isso Gente do céu Mas enfim Aí agora a gente vai começar Então vocês viram aí Qual que foi na tela Que a gente vai começar fazendo Só vai ser um pouquinho diferente Porque ela pediu de um jeito diferente E é isso, meus amores Ai, e eu peguei essa colinha aqui E o coisinho Porque minha cola super bonita acabou E o meu bico Nossa, a gente vai parar Então daí eu vou usar esses dois aqui Que inclusive já tá até acabando O fósforo A colinha Eu vou usar só depois No colar ainda E é isso, meus amores Então vamos começar Ó, meus amores A primeira pulseira tá pronta Essa aqui do coração Já pode riscar Agora eu brinco rosquinha Que ele é bem rapidinho de fazer Vou fazer aqui com vocês, ó Já até deixei aberto Pra mim nem ter que passar rápido Só encaixa E vira Deixa eu ver de pertinho Ó Gente, juro Esse brinco Ele é muito lindo Nossa Incrível E o ovo Aí ela pediu também O colorzinho Pra combinar Dois Prontinho, olha Vou mostrar de pertinho Pra vocês verem Ó, gente Ele é lindo Esse brinco Nossa Muito lindo Tem o rosa também Viu Na cor rosa É Vou deixando aqui Os pedidos que já foram feitos Brinco rosquinha Pulseira estrelinha Essa daqui, gente Ela é um caso sério Porque Eu mandei mensagem pra cliente Pois acabou A minha estrelinha Rosa Ó Vou mostrar pra vocês, ó Acabou, tá vendo? E eu fui no fornecedor Pra ver se tinha E, gente Lá também acabou Vocês acreditam? Tipo Parece que é uma coisa, né? Aí eu mandei mensagem pra ela Expliquei a situação e tal Ela super entendeu E também pediu pra colocar Esse aqui, ó Esse coraçãozinho aqui E é isso que a gente vai fazer Pegar aqui, ó Se precisar Deixa eu já até fazer, gente Pra ficar mais fácil A gente vai virar isso aqui Ó, gente Só virar Já até tinha começado a virar Vira Pra fazer ela Eu vou usar essa linha aqui, gente Ó Diferente Vamos começar Tchau 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 Gente, ó Deixa eu focar, pera Prontinha, tá vendo? Já tá pronta Deixa eu limpar Eita Cabeçuda demais, né? Bom, gente Então Pulseira estrelinha Feita, né? Agora a gente vai fazer A pulseira Três corações Se eu não me engano Essa daí Eu uso esse fio também É Mesma coisa Daqui Deixa eu cortar o tamanho Certinho Gente, vocês acreditam Que eu consegui achar Um bico aqui em casa Novinho ainda, ó Ainda bem Aí agora A gente vai fazer A pulseira De três corações Então vamos lá Vai ficar aí a foto, né? Não precisa nem ficar falando, né, gente? Vai aparecer antes de eu começar a fazer Essa daí Então vamos lá Tchau 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 Ó, meus amores Prontinho Minha pulseira também É Dos três corações, né? Agora O último Encomenda que a gente tem Pra fazer É o colar Donuts 45cm Então quase 40, né? Porque o meu chega Tem o extensorzinho também 42cm Então vamos lá Vou pegar o fiozinho Com as coisas E já volto Prontinho, meus amores Ó Já peguei Agora A gente vai Pegar as pérolas Que foi das campinhas Ó, gente Tá vendo? E Vou deixar pronto Aqui Uma argolinha Pra mim Pra depois Encaixar Foi um monte Não tem problema Que eu vou usar mais também Pra colocar o face Depois E é isso, meus amores Agora vamos começar E é isso, meus amores Bom, meus amores Eu não anotei, né? Ah, esqueci de mostrar pra vocês Mas já ficou prontinho Ó, tá vendo? Fiz o tamanho Certinho E, gente Eu não anotei aqui Um papelzinho Mas ela pediu também Um brinquinho Só que esse aqui Já tava pronto Por isso que eu Não anotei aqui Sim, mas Goste Agora a gente vai Embalar, tá, gente? Esse pedido Que é sem comendo No caso Eu vou ler aqui Vou imprimir minha etiqueta É da Ana Paula Do Santos E ela mora em Diadema, São Paulo Pertinho aqui De Capifari É muito longe Mas, enfim Agora a gente vai Embalar Esse pedido Maravilhoso Que ela fez Com o olhinho Nas costas, gente Mas é isso Então vamos lá Eu vou pegar Dois saquinhos Porque aqui Depois eu Com o solo Não vai dar Mas caso Deve ter Mas eu acho que não Aí eu vou Espirrar o perfume Deixar secando Enquanto isso Eu vou começar Vou pegar aqui Se a escritura de dois Enfim, né? Aqui Papelzinho de cuidados Opa Esse aqui do brinde Papelzinho de cuidados Que eu não sei O que tá Aqui embaixo Enfim A gente vai embalando Mas caso for precisando Eu vou pegando Então Então vamos lá Começar Opa Essa câmera desfocada Aí Bom, meus amores Para o brinde dela Eu separei Esse chaveirinho aqui Olha que fofo Ele é de De Nossaurinho Muito fofo, né? Eu fiz Foi Os adesivos Aqui é dois adesivos Aqui Esse aqui Olha que brinde, gente Bem gordinho Ó, então Aí o brinde vai ficar Enfim A gente vai continuar Obrigada, meu irmão Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. E prontinho, meus amores, ó, agora é só colocar a encomendinha dela aqui, pra enviar a parada pro correio. Isso tudo bonitinho, gente, cheirosinho, tá? Tudo certinho, espero muito que ela goste. Se você quiser fazer também um pedido na minha lojinha, o link tá aqui na descrição. Gente, tem bastante pessoas falando assim que não tá abrindo o link. Caso não abra o seu, você pode clicar no meu Instagram do Biju da Barbie. E já na bio tem o link da loja, aí vai direcionar você certinho, tá bom? E olha aqui, gente, prontinho, a encomendinha tá pronta. Agora a gente tem que guardar a comprinha, né? Pra finalizar o vídeo. Bom, meus amores, então vamos lá. Essa argola aí, ó, essa pérola, ela só tem um pouquinho, né? Então eu vou deixar ela aqui mesmo, porque eu sei que eu tenho mais, gente, só não sei onde é que tá. Tá aí guardado pra algum lugar. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Aproveitando que tá aqui, eu vou misturar, gente, esses dois filmes aqui, aqui. Porque eles são tão fracos. Só esse aqui que tem pouquinho, tá vendo? Então por isso que eu vou misturar. Prontinho. O filme já tá guardado, porque aqui a gente já pode fechar. O branco a gente vai pôr no lugar de peso, que é aqui. Prontinho. Esse daqui, gente, ele vai... Pera, antes de colocar ali, eu vou repor esse... Repor não, vou colocar esse daqui aqui, né? Eu quero... Ver se eu consigo arrumar, organizar, deixar mais bonito, né? Mas logo eu faço um vídeo de organização novamente. E aqui, eu vou colocar esses daqui, ó. Opa. E aí, eu vou ver se tem algum jeito que eu guardar aqui, não. A gente vai fechando. Daí, esse daqui, ó, gente. Eu comprei ele mais pra ficar no estoque mesmo, porque eu já tenho lá, tá vendo? Então eu vou deixar ele guardado aqui na caixinha rosa. Só que... A gente tem de algumas coisinhas. Aí, esse aqui... Esse daqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado da estrelinha. Quero fazer brinco isso aqui, gente. Eu achei muito lindo. Não sei, não vou caber. Não vai caber tudo, gente. Mas tá bom. Eu vou... Colocando aí depois novamente. Ó, vai ficar só um pouquinho guardado na caixinha rosa. E é isso, gente. O vídeo vai se acabar, ó. Já abri todas as comprinhas. Já fiz encomenda. Já refuso o que faltava pra recorrer. Ai, graças a Deus, gente. Agora sim eu vou poder descansar. Porque hoje eu estou quebrada. Como vocês já podem ter visto aí já no começo do vídeo. Mas é isso, meus amores. Acabando esse vídeo exatamente... Meia-noite e 23. Marcando aqui no relógio. Gente, estou quebrada. Eu juro pra vocês. Mas é por coisa boa. E é isso, meus amores. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Espero que vocês deixem o like. Caso vocês... O like. Caso vocês, né. Gostarem. Gostaram do vídeo. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Não esquece de deixar o like pra você me ajudar. Beijo, beijo, beijo.